Ega galera, olha aí galera, olha aí galera, tá caindo todos os portos aqui ó, na furquilha galera, olha aí ó Olha aí galera, olha aí galera, aqui na furquilha, olha aí ó Olha aí galera, olha aí ó Olha aí galera, tá derrubando é tudo aqui ó, na furquilha gente Agora, agora, olha aí ó Ega, causou acidente, maluco doido Caralho doido, eu peguei Caralho doido Caiu a torre, ele dei doido no gestal Caralho doido Caralho doido, eu peguei Caralho doido Caralho doido Caralho doido Caralho doido Caralho doido Caralho doido